A Casa dos Colchões, no ano de 2012, cuidou da sua saúde e do seu bem-estar. E aproveitamos agora para desejar a você e toda a sua família um feliz Natal. E que o ano de 2013 seja um ano com muita paz, alegria e, acima de tudo, com muita saúde. São os mais sinceros votos de toda a equipe da Casa dos Colchões.